Olá pessoal, eu sou a professora Taera Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara. Hoje eu tô com meu cabelo parcialmente preso, usando um fone branco, um jaleco branco. E aqui atrás de mim tá logo da Prefeitura Municipal de Ferro de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Taera Santos de Ciências e vamos lá para a aula de número 21 do oitavo ano. Antes de tudo, muito bom ter vocês aqui comigo de novo, isso me deixa muito feliz. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E vamos iniciar nossa aula relembrando o que a gente viu na semana passada. E na semana passada a gente falou sobre os métodos contraceptivos e as infecções sexualmente transmissíveis. A gente viu que os métodos contraceptivos são aquelas métodos ou estratégias utilizadas para evitar a gestação. E eles também podem ser chamados de métodos anticoncepcionais. Basicamente, esses métodos podem ser separados em três categorias. Os hormonais, os de barreira e os comportamentais. E o mais importante de tudo é que dentre todos aqueles métodos que a gente viu na semana passada, somente preservativo, tanto masculino quanto feminino, são os únicos que vão proteger tanto da gravidez, né, que esse é o objetivo dos métodos anticoncepcionais. Mas também protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, o que é muito importante. E o que são essas tais infecções sexualmente transmissíveis? Essas infecções, elas podem ser transmitidas por via sexual, né, pelo contato com a secreção tanto do pênis quanto da vagina que está contaminada daquela pessoa. E essas infecções podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários ou vírus. Agora sim, vamos continuar os nossos estudos aqui. Na verdade, vamos começar a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Quem está mais atento aí já conseguiu saber qual é o tema, porque eu sempre coloco no primeiro slide para vocês o tema da nossa aula. E o tema da aula de hoje é justamente sistema imunitário humano. Agora, antes de a gente falar sobre o sistema imunitário, eu quero relembrar com vocês o que são esses sistemas. vocês viram nas séries anteriores que os seres vivos, eles estão classificados em alguns níveis, que a gente chama de níveis de organização biológica dos seres vivos. E esses níveis começam do menor, que é o nível de átomo, menor nível átomo, e vai até o maior nível, que é a biosfera. Então, essa ordem aqui vai do mais simples para o mais complexo. E por que eu estou contando essa historinha para vocês? Porque o sistema, ele está aqui dentro desses níveis de organização biológica dos seres vivos. Por quê? Os átomos, eles vão se organizar e vão formar as moléculas. As moléculas se organizam e formam as células. As células, por sua vez, vão se organizar e formar os tecidos. Quando eu tenho um conjunto de tecidos ali, executando a mesma função, a gente diz que tem um órgão ali naquela estrutura. Quando eu tenho vários órgãos juntos, funcionando ali, para executar a mesma função, a gente diz que tem um sistema. Então, o sistema é justamente isso, um conjunto de órgãos que vão trabalhar juntos para executar a mesma função. Então, aqui está mais uma imagem mostrando para vocês. Então, tem aqui um conjunto de tecidos que vão produzir esses órgãos, os órgãos, os órgãos juntos vão formar um sistema. Agora sim, vamos lá. O que é esse tal desse sistema imunitário? A gente já estudou o sistema reprodutor há algumas aulas atrás. E o sistema imunitário, o que é? Esse sistema imunitário também pode ser chamado de sistema imunológico, mas hoje em dia a gente usa mais essa outra nomenclatura mesmo, de chamar de sistema imunitário. E ele é responsável por realizar os mecanismos de defesa do nosso organismo. É assim que o nosso corpo se protege contra a invasão de agentes patogênicos, que são aqueles que vão causar doenças, os vírus, as bactérias, os protozoários. Então, vamos lá. Esse sistema imunitário, ele é formado por duas estruturas básicas, que são as estruturas que a gente chama de individualizadas, que são os linfonodos e o baço. E a gente tem essas células livres, que é o caso dos leucócitos. Mas leucócitos não só existem um tipo, a gente vai ver que existem vários tipos de leucócitos. Então, vamos começar falando sobre eles, sobre os leucócitos. Só que pela imagem a gente já viu, né, que existem cinco tipos de leucócitos, basicamente. E quem são esses leucócitos? Eles também são chamados de glóbulos brancos. E esses leucócitos são responsáveis pelas principais ações de defesa do nosso organismo. Eles são produzidos na medula óssea e eles migram para as várias partes do corpo pelos vasos sanguíneos. Quando a medula óssea produz poucos leucócitos, a gente tem uma doença, né, uma situação aí patogênica. Uma doença que a gente chama de leucopenia. Então, leucopenia é uma doença que quer dizer que aquela pessoa está com poucos leucócitos. E isso deixa aquela pessoa mais vulnerável a infecções. Uma pessoa que está com leucopenia, ela vai ter uma tendência a ter mais infecções. Porque ela tem poucos leucócitos. Então, os agentes patogênicos, eles vão fazer a festa ali naquela pessoa. E aqui estão os principais tipos de leucócitos. Que são os monócitos, os eosinófilos, vasófilos, os linfócitos e os neutrópilos. A gente vai estudar cada um deles agora. Vamos lá. Os neutrópilos. Os neutrópilos, eles são um grupo de células responsáveis por realizar a fagocitose de partículas estranhas. O que é que eles fazem? Quando chega uma partícula estranha no nosso corpo, seja um vírus ou uma bactéria, essas células aqui, que são chamadas de neutrópilos, vão lá para cima dessa célula, dessa estrutura patogênica que chegou, desse corpo estranho de uma forma geral. Elas vão lá e englobam, envolvem essa estrutura, que elas identificam que pode fazer mal para a gente. E elas, depois, excretam essa estrutura. E eles se destacam justamente por serem os mais numerosos entre os leucócitos. De todos os leucócitos que a gente tem no corpo, a maior parte deles são neutrópilos. E os neutrópilos, eles estão muito relacionados com os processos de infecção. Geralmente, quando a gente faz o exame de sangue, que o médico detecta que os neutrópilos estão altos, né? Que tem muitos neutrópilos ali naquela amostra de sangue que a gente forneceu. Isso quer dizer para o médico que a gente está com infecção. E essa infecção, provavelmente, ela é bacteriana. Bacteriana ou fúndica também, né? Então, a infecção bacteriana ou fúndica, ela faz com que, lá na amostra de sangue, apareça um grande número de neutrópilos. Agora, vamos lá para os eosinópolos. Os eosinópolos, eles são leucócitos, que têm importante papel também nas infecções. Só que, nesse caso aqui, são infecções parasitárias. Quando a gente faz o exame de sangue, o médico vê que a gente está com muito eosinópolos. Aquilo indica para ele que, naquele momento, a gente está passando por infecção parasitária. Pode ser um verme que está ali no nosso intestino. E a gente, muitas vezes, pode nem saber, só é detectado pelo exame. Ou então, a gente pode estar passando por um processo alérgico. Quando a gente está com alergia a alguma coisa também, o número de eosinópolos sobe. E a gente tem os basótilos. Os basótilos, eles também são indicativos de processos alérgicos no nosso corpo. E eles liberam uma substância que é chamada de heparina no sangue. E essa heparina, ela ajuda no processo de coagulação. Na verdade, ela é uma substância que a gente chama de anticoagulante. A heparina, que é liberada pelos basótilos, ela tem um efeito anticoagulante. Ou seja, ela não deixa o nosso sangue coagular. Aí vocês podem estar se perguntando, ah, Pró, mas não é importante que a gente coagule? Depende. De forma geral, é importante o que é coagular. Sabe quando a gente se corta, que abre um ferimento e começa a sangrar por um tempo. Depois de um tempo, para de sangrar. E fica ali aquelas bolinhas de sangue ali por cima, aquele sangue que a gente chama de sangue pisado. O que é aquilo dali? Que quer dizer que o nosso corpo conseguiu coagular aquele sangue. Só que tem casos, por exemplo, quando uma pessoa está com trombose. E para ela não é interessante que ela coagule tanto assim, né? Que ela forme aqueles bolinhos de sangue. Por quê? Porque esses bolinhos de sangue, que são os trombos, eles podem entupir uma artéria. Podem parar no cérebro, no coração, no pulmão. E aquilo vai fazer mal para a pessoa. Então, no processo de reação alérgica, a gente tem tendência a formar esses trombos. Então, é importante que a gente não coagule naquele momento. Por isso que os basófilos liberam essa heparina para ajudar nesse processo. E uma coisa interessante, gente. Os leofócitos, eles estão divididos em dois grupos. Os granulócitos e os agranulócitos. E o que quer dizer isso? Na verdade, isso aí é muito importante para os pesquisadores. Que estão lá olhando, observando essas estruturas no microscópio. Então, o que é que a gente vê? Porque os leofócitos, que a gente chama de granulócitos, eles conseguem, quando a gente bota, quando a gente vai visualizar uma lâmina ali, uma estrutura no microscópio, a gente geralmente precisa botar corante para ajudar a gente a visualizar aquela estrutura. E no caso dos leofócitos, alguns leofócitos, quando a gente bota esse corante, a gente consegue perceber a formação de grânulos, que são pequenas bolinhas. Se vocês olharem, esses três primeiros que a gente conversou aqui, os monóócitos, desculpa, os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos, a gente está vendo a formação dessas bolinhas aqui. Bolinhas aqui no eosinófilo, bolinhas aqui no basófilo e bolinhas aqui nos neutrófilos. Isso quer dizer que esses três aqui são leofócitos, que a gente chama de granulócitos. Já os monócitos e os linfócitos, que a gente ainda não falou, eles não têm esses grânulos aqui, por isso eles são chamados de agranulócitos. Isso aí é só uma classificação para a gente saber identificar qual é o tipo de leofócito que está ali. Então, leofócitos que são granulócitos, é o sinófilo, basófilo e neutrófilo. Leofócitos que são agranulócitos, são os monócitos e os linfócitos, tá? Então, vamos lá. A gente já falou sobre neutrófilo, sobre o sinófilo, sobre basófilo. Agora, a gente vai falar sobre os monócitos. Os monócitos, eles também realizam aquele processo de phagocitose, que chega lá a englobar aquela partícula que é estranha para o nosso corpo, para nos proteger. E quando eles invadem as regiões infectadas, por exemplo, chegou ali uma bactéia e essa bactéria está se reproduzindo muito no tecido do nosso corpo. Quando eles, os primeiros, os leofócitos que vão para essa batalha aí, são os monócitos. E nesse caso, quando eles vão para as regiões infectadas com aquele micro-organismo, eles são chamados de macrófagos, tá? Então, aqui na imagem, a gente consegue ver, ó, dois monócitos aqui, que estão provavelmente tentando aí proteger essa pessoa de alguma infecção. Na verdade, de alguma invasão de um agente patogênico. E por fim, a gente tem os linfócitos. Os linfócitos, eles podem ser classificados em linfócitos B e linfócitos T. Só lembrando que, assim como os monócitos, os linfócitos são linfócitos agronuócitos. E os linfócitos B, eles diferenciam-se nos plasmócitos, que são as células responsáveis pela produção de anticorpos. Geralmente, a gente fala assim, ah, isso aí é anticorpo. Deixa a criança botar a mão no chão, deixa a criança brincar no chão para criar anticorpo. De onde vem esses anticorpos? Anticorpos, justamente, dos linfócitos B, que são um tipo de leucócitos. Então, esses linfócitos B são responsáveis pela produção dos anticorpos. Já os linfócitos do tipo T, eles são, eles se dividem em duas classes. Mas isso daí não precisa, nesse momento, vocês se atentarem muito, não. Mas é só para vocês saberem. Os linfócitos C, eles podem se diferenciar em linfócitos do tipo CD8 e CD4. E os linfócitos T do tipo CD8, eles matam as células infectadas. Enquanto os linfócitos, que são linfócitos do tipo T, CD4, eles vão atuar ativando outras células, como o linfócito B. O que é que vai acontecer aqui no final das contas? Os linfócitos B, eles se transformam nos anticorpos. E os linfócitos T, eles são divididos em duas categorias. O linfócito T, ele vai matar, do tipo CD8, eles vão matar as células infectadas. E os linfócitos T do tipo CD4, CD4, eles vão ativar outras células que podem ser linfócitos B para ajudar a conter aquela invasão ali de micro-organismos patogênicos. E aqui a gente tem dois linfócitos nos tentando conter uma célula cancerígena aqui. Então aqui é uma célula cancerígena e tem os linfócitos aqui atuando para combater essa célula no organismo de alguém. Então, a gente já viu bastante coisa até aqui e vamos aproveitar esse momento para testar o que a gente aprendeu, que eu sei que é a hora que vocês mais gostam aí do outro lado. E para testar o que a gente aprendeu, eu preparei esse joguinho que o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vou abrir só para vocês verem como é que ele vai funcionar. Vocês vão clicar no link, vão colocar o nome de vocês, vão clicar em Start ou Começar, depende de como vai estar no aparelho de vocês. Clica de novo em Start e vai abrir. Vai ser uma perseguição de labirinto aí. Qual é a ideia? Aqui embaixo tem células mais numerosas entre os linfócitos. Vou ser esse bonequinho aqui vermelho. E a gente tem que se movimentar procurando a resposta que vai estar correta. Eu vou aqui me movimentar. Além de achar a casinha com a resposta correta, a gente tem que fugir desses monstrinhos, que esses monstrinhos querem matar a gente. Então, a gente já viu que não é o Zinoplo. Bora lá sair correndo procurando a resposta e aproveitar para fugir do monstrinho. Vamos lá ver se está certa. Agora sim. Mas claro, eu não vou ficar aqui mostrando a resposta para vocês. Então, eu vou encerrar o joguinho. Ele vai passar para a próxima questão. E vocês vão continuar brincando aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Que vocês gostem. Que divirtam aí. Aprendam com esse joguinho que eu preparei para vocês. E agora, nesse momento, a gente vai fazer uma pausa para tomar uma água e descansar um pouquinho. E daqui a pouco... E aí E aí E aí E aí Obrigado.